Eu amo você. Você não sabe o que é ser arrancado de um amor como eu foi. Ele não saiu de férias, Stefania. Ele fugiu. Dá pra imaginar como ele ficou depois que a esposa morreu? Já era a hora desse senhor lembrar que tem uma filha, né? Fabiana, menina. Meu papai vai voltar dessa grande enorme viagem. Ele vai voltar pra cuidar de mim. Nunca mais eu vou me separar dela. Você deve ser a famosa doce Maria. Papai, quem é essa moça? É uma amiga do papai. Essa tá a Nicole e a noiva do meu pai? A minha intuição me diz que essa mulher é muito mais perigosa do que a gente imaginava. A doce Maria precisa de uma outra mãe. Você a trata como se fosse a sua filha, não é verdade? E pior que a menina é esperta, hein? Que bela rival você arrumou, hein, maninha? Eu não posso deixar essa doce Maria sair na frente. Precisamos de um plano. Carinha de Anjo. De volta dia 18, uma e meia, nas novelas da tarde do SBT. E aí E aí E aí